Obrigada. Minha Majestade, Viola Caipira. Feito o meu perdido e pensamento sobre o meu cavalo. É de laço e de mal, é de alto e pé, onde não lança a vida, com vida, nação. Solta e vira, vira, fora nossa, Senhora de Aparecer. Ilumina, vida escura e cura, prega minha vida. Solta e vira, vira, fora nossa, Senhora de Aparecer. Ilumina, vida escura e conta o trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão. Meus irmãos perderam-se na vida, busca de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti. Solta e vira, vira, fora nossa, Senhora de Aparecer. Ilumina, vida escura e conta o trem da minha vida. Solta e vira, vira, fora nossa, Senhora de Aparecer. Ilumina, vida escura e conta o trem da minha vida. Me disseram, porém, Solta e vira, 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 fora nossa, Senhora de Aparecer. Ilumina, vida escura e conta o trem da minha vida. Solta e vira, vira, fora nossa, Senhora de Aparecer. Ilumina, vida escura e conta o trem da minha vida. Solta e vira, vira, fora nossa, Senhora de Aparecer. Solta e vira, fora nossa, Senhora de Aparecer. Amém. 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 Dado no solo! Caminha dela prudido aparenteia, eu passei no mato grosso bem, em terras parag Marine, lá tinha a revolução. Enfrenta e forte batalha A tua saudade corta feito um aço de navalha O coração fica aflito e bate uma outra falha E os olhos me enchem da água E até fiz do céu que o pai nega Lê, 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 lê Lê, 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 lê Lê, 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 lê Lê, 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 lê Lê, 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 lê 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 Lê, 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 lê Amém. 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 Então, qual que é a música? 500 mulas. De Raul Torres. Vamos lá. Amém. Fui chamado pra um negócio, pra ir pra Minas Gerais. Eu levei a Coritiba, e mandei meus cravatais. Fui negociar uma mulada, com seu Francisco Rovais. Pra comprar 500 mulas, que eu tenho demais. Pra testemunhar um negócio. Eu levei o Joaquim Franco. Calum com mão de palavra, levantou em dois adampos. Eu sempre levou no bolso, o talão de cheque em branco. Este assino cheque, mando descontar no banco Eu comprei quinhentas pulas, todas de cores variadas Compre cinquenta cordilhas, cinquenta preta calçada Cento e cinquenta bambinha, cento e cinquenta dourada Cinquenta pelo de rato, cinquenta palha encerrada Quando saímos de Minas, portando naquelas dades Cai uma chuva firminha, Arnaldo fez uma arage Tem uma mineira junto, para esperar na barrage Nunca me divirte tanto, como foi nesta viagem A mineira me falou, de um jeito muito elegante O meu pai é fazendeiro, dinheiro ele tem bastante Se juntar dois capitais, um negócio vai pra diante O certo é nós se casar Deixar a vida adiantante A mineira me falou, de um jeito muito elegante A mineira me falou, de um jeito muito elegante A mineira me falou, de um jeito muito elegante O que é isso? 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 O amor O que é isso? 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 Amém. 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 Amém.